Olá, meu amigo, tudo bem? Aqui é o Gerson, o Beto das Plantas. Hoje eu te desejo bom dia, boa tarde e boa noite. E que Deus abençoe você grandiosamente. Hoje eu vim fazer esse vídeo para mostrar para você sobre o jasmin da Índia. Lembra que eu fiz entre, nada menos, 30 dias, 35 dias aí, eu fiz, mas ó porquia, que eu gravei para você, né? Gravei e foi aquela porquia que eu misturei com água e aço de novo tiro. Não sei se vocês lembram, tá? Então, vocês que estão assistindo o meu vídeo, vocês vão acompanhar os vídeos anteriores e os vídeos que vão ser feitos agora, tá? Vou só mostrar para você as raízes, tá? Das porquia que foram feitas, tá? Então, essa daqui, ó, ela não brotou ainda, tá vendo? Lembra que nós fizemos essa aqui? Ela não brotou ainda. Tá? Essa daqui também, ó, ainda ela não brotou, mas essa daqui, ó, pode observar, essa daqui, ela brotou. Você tá vendo que aqui as raízes tá amarrado, são todas as raízes, tá vendo aqui, ó? Então, esta aqui, ela brotou, tá? Essa daqui também, ela só tem uma quantidade de raiz maravilhosa, tá vendo, ó? Como ela tá cheia de raiz, ó. São todas mudas do jasmin. Essa daqui também, ó, essa outra também já brotou. Então, quer dizer, nós já temos aqui garantido, tá? três mudas do jasmin da Índia, tá? Três mudas do jasmin da Índia, tá ok? Então, são esse galho aqui que nós vamos cortar para fazer as mudas e esse daqui, correto? Eu tô só mostrando para você aqui, não vou colher ele agora, porque agora eu tô cheio de serviço agora, então, vou fazer com mais tempo, para que vocês possam ver eu colhendo, fazer o verde, vou colocar o suporte, para você ver eu cortar o galho, colhendo e plantando, correto? Então, isso aqui são as mudas que foram feitas, até com... misturei a água com ácido do botírico, certo? Coloquei dentro de um saquinho plástico, fiz um corte no galho, tá? E o galho soltou as suas raízes, tá vendo? Aí agora é só você soltar ele aqui, tá? Aí nós vamos fazer com o tamudo em meio, tá? Então, tá aí, pessoal, um forte abraço para você. Espero que você tenha gostado desse trabalho. Então, você pode fazer isso aqui em jabuticaba, em laranja, em limão, em qualquer tipo de fruta, você pode fazer as suas mudas. Então, você pode fazer as suas mudanças.